E aí, nação corintiana, precisamos falar sobre o Fagner Francisco de Souza. Na verdade, eu nem sei se o nome do Fagner é Fagner Francisco de Souza. Mas a gente precisa falar sobre o Fagner Francisco de Souza. Mano, como que o Fagner Francisco de Souza, tipo, consegue... O que aconteceu com o Fagner, tá ligado? Como que ele conseguiu chegar num nível tão péssimo, tão acima da média, tá acima do peso, tomando várias bolas nas costas, mano. O ano de 2023, pro Fagner, foi uma bela de uma merda. Assim, no ano passado ele ainda jogou bem, sabe? Até aquele jogo contra o Flamengo, ele jogou bem, só bateu o pênalti, xingou a bunda. Mas assim, cara, o Fagner, um lateral de seleção, tá pegando banco pra um cara que nem é da posição dele. O Fagner tá pegando banco pro Bruno Mendes. E tipo assim, todo jogo do Corinthians, o Fagner toma bola nas costas, é impressionante. Mano, se a gente for pegar o ano inteiro do Corinthians, o que o Fábio, Fábio Santos, o que o Gil e o Fagner tomaram de bola nas costas, e o que o senhor Cássio, muitas vezes saiu errado do gol, é, pesadão, caindo, tipo assim, parece que tá meio pesado. O que esses caras jogaram mal esse ano, não é brincadeira. Eu não tô querendo ser ingrato, mas assim, cara, pelo amor de Deus, Fagner, você é um dos maiores laterais da história do Corinthians, mano. Você, até há um tempo atrás, você tava na seleção. Ah, tipo assim, ah, mas a idade chegou, chegou. Só que, cara, dá pra ver assim que parece que, tipo, não tá mais nem aí, sabe, mano? Pô, mano, eu sempre gostei do Fagner, sempre defendi o Fagner. É, eu achava que o Fagner, quando o Fagner sentava a porrada, ele era o melhor lateral do Brasil. Começou a escutar comentarista de, comentarista de futebol da Bani, da, da, da Globo, esses caras aí, começou a virar um ao lateral. Cara, senta a porrada de novo, mano. Você tem que sentar o cacete. Vim jogadorzinho, vim pedalando. Mano, senta a borracha nos caras, toma amarelo e pronto, velho. Foda-se o que vão falar no outro dia. O que que é, vai sair na TV, dane-se. Cara, é impressionante como que o Fagner, o futebol do Fagner morreu, mano. Tá ligado? Caralho, será que já era, mano? Acabou o Fagner? E, pelo amor de Deus, é até impressionante ver um cara que foi um lateral de... Seleção Brasileira, tipo, ser no banco pro Bruno Mendes. Não que o Bruno Mendes seja um mau jogador. Bruno Mendes é um ótimo jogador. Só que o Bruno Mendes não é da posição, mano. Não é, tipo... Cara, pelo amor de Deus, o Fagner é ídolo. Se for ficar pra 2024, não sabemos se vai ou não ficar. Cara, se for ficar pra 2024, já nas férias mesmo, já começa a puxar uns treinos. Porque não dá, não dá. Se ficar em 2024, ferrou. Vai ser outro ano de merda, porque, pelo amor de Deus, vai ter que ficar no banco o ano inteiro. Não tem condição mais nenhuma de Fagner estar jogando do jeito que tá. Não, hein, torcida? Pelo amor de Deus, mano. Comenta aí o que você acha que se o Fagner merece um banco, se ele merece renovar. Se for ficar pra 2024, mano. Pelo amor de Deus, tem que jogar bola. Tá difícil, rapaziada. Tchau. Tchau. Tchau.